As vendas do comércio varejista em março deste ano tiveram alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o volume de vendas cresceu em 25 das 27 unidades federativas. Os destaques foram os estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba. As vendas foram impulsionadas pelos setores de alimentos e bebidas, artigos de uso pessoal e doméstico, vestuário e combustíveis. O volume de vendas e a receita do comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, o setor automotivo e de materiais de construção, cresceu em relação a março do ano passado, no acumulado do primeiro trimestre deste ano e também nos últimos 12 meses. Um exemplo desse crescimento é o setor automotivo. O volume de vendas cresceu 1,2% em relação a março de 2012. Nós tivemos aí um início de ano muito bom, tendo janeiro, fevereiro e março, especificamente janeiro, como um mês muito bom, com um crescimento muito forte no setor automobilístico. Lógico, devido às vantagens que nós tivemos, aos benefícios aí diante da redução do IPI, entre outros, os clientes anteciparam a compra neste início de ano e nós tivemos um início de ano bem forte. A pesquisa mensal de comércio está disponível no site do IBGE.